Tô linda e inteligente Fazia parecer que eu tava alguns anos à frente Todo dia eu pensava só na gente Me fez pensar que eu poderia ser diferente O que eu quero eu sei, mas Aquela vadia fudeu tudo entre nós Se tudo fosse diferente, se tudo fosse diferente Mas eu não posso mais ser o seu amigo Me desculpa, mas eu não vou mais sair contigo Me perdoa, mas eu não suporto esse fodido Você tava errada, não somos parecidos Acendo um cigarro pra passar o mal-estar Nunca passei tanto tempo na sala de estar Sentado e dopado, lutando pra respirar Nunca teve drama, sempre soube o que falar Eu nem preciso abrir a boca, cê sabe o que eu vou falar Talvez eu fosse o único que não quisesse que isso acabasse assim Tinha uns tempos pra cá, eu soube que era o fim Eu tô morto pra você e você tá morta pra mim Te chamei pra sair comigo Não sabia que cê chamaria seus amigos Nesse mesmo dia eu voltei todo fodido Largando por aí eu me senti tão esquecido E tudo aquilo que você me fez sentir Pareceu se transformar Me apertando, eu quase fiquei sem a... E eu quase fiquei sem a... Cê me tirou tudo depois que cê virou o meu vício Por um momento eu te amei, juro eu não minto E ver te observando é bem difícil E eu tô chapado e depressivo Acendo um cigarro pra passar o mal-estar Nunca passei tanto tempo na sala de estar Sentado e dopado, lutando pra respirar Nunca teve drama, sempre soube o que falar Eu nem preciso abrir a boca, cê sabe o que eu vou falar Talvez eu fosse o único que não quisesse que isso acabasse assim Tinha uns tempos pra cá, eu soube que era o fim E eu tô morto pra você e você tá morta pra mim